Sou brasileiro de estatura mediana, Gosto muito de fulana, Mas se crana quem me quer? Eu conheci o Cacazo em 1972, quando eu entrei para a PUC. Havia pessoas brilhantes, mas a pessoa mais interessante que havia na PUC, mais original, pelo menos, era um tal de Antônio Carlos de Brito, vulgo Cacazo. O que havia de surpreendente era a mistura que o Cacazo fazia entre uma vida muito informal, artista e boêmia, e uma ambição intelectual de ser um professor organizado, metódico. Eu conheci o Cacazo em 1967, na Faculdade de Filosofia da UFRJ, chamado também como IFIX. E eu estava entrando em 1967 e ele estava ainda na faculdade, o último ano dele. E quem me apresentou, ele foi uma colega de turma, chamada Leila, que acabou sendo, que namorava ele, que acabou sendo esposa e mãe do Pedrinho Landim. Olha, esse filme levou quase nove anos para ficar pronto. Aí passaram-se várias equipes, só que no final, aí fixamos numa e fomos fazendo. o PH não estava no começo, ele entrou no meio da história. Mas foi muito bom, porque ele manja muito mais de digital, do que eu, da sua época do... Não falo com orgulho isso, não, mas... Então, aí junto, nós fomos levando adiante o filme. Eu nunca quis fazer um filme que era um filme sobre José Joaquim e Cacaso. Porque aí eu teria uma opinião só, a minha, né? Eu queria fazer um... um voo do azor, né? Um voo de pássaro sobre quem é o Cacaso. E aí os músicos, os desenhistas, os escritores, os intelectuais, e tal, não sei o quê, que conheciam ele, ouviam falar, e tal, não sei o quê, ou eram muito amigos, me ajudaram a compor um quadro maior do Cacaso do que só eu falar sobre eu e ele. Inclusive, no filme, eu não apareço. Ele foi um poeta central no grupo da poesia marginal, né? E eles representam um momento muito especial da lírica brasileira do século XX. Foi um momento quase de desafogo, o momento da poesia marginal. Salário máximo. Bom, a minha entrada no filme se deu por intermédio do Antônio Luiz Mendes, que é um dos fotógrafos do filme, um amigo pessoal de longa data. Antônio estava no projeto com o Zé Joaquim, foi quem concebeu a ideia do filme do Cacaso, quem estartou no Zé Joaquim o desejo. Falei, pô, cara, você foi amigo dele, vocês se conheceram tanto tempo, faz essa homenagem, vai ser muito bacana. Enfim, e ao longo do processo o Zé ficou precisando de um produtor com dificuldade para tocar o filme. E aí eu assumi a produção do filme pelo convite dos dois. E a posteriori o Zé teve a gentileza de também me convidar para dirigir o filme com ele. Existia um caminho que o Zé já tinha trilhado por conta do livro Na Corda Bamba, um projeto dele do Cacaso, e que ele acabou publicando em 2004 o que seria o projeto que eles tinham imaginado no começo. Então já existia uma pré-pesquisa e que eu entrei para contribuir. Bom, a gente foi atrás principalmente de conseguir os cadernos do Cacaso, que é, se vocês repararem, todo o material gráfico do filme são baseados nos cadernos do Cacaso. E que isso é uma coisa muito legal de pensar porque não sei se hoje em dia os próximos artistas, os próximos poetas, a gente vai ter essa oportunidade de ver o caminho de pensamento, a construção narrativa, porque através dos cadernos que a gente tem os desenhos, que tem os fluxos de pensamento, os fichamentos, as primeiras estrofes das músicas, os nomes provisórios que ele risca, aquele... Então, a gente teve acesso a isso através dos cadernos, a família contribuiu, uma parte dos cadernos estão na Casa Rua e Barbosa, enfim. Então, são vários cadernos, são 40 cadernos que a gente minuciosamente analisou e foi pesquisando, enfim, eles foram ganhando força dentro desse grafismo do filme, além das fotos, dos acervos particulares. A gente teve uma ajuda no material de arquivo e movimento do Antônio Venâncio e da Emily Pirmês nas imagens, nas fotografias, nas imagens fixas, enfim, o filme tem sim uma pesquisa bem profunda, não só dos acervos públicos, mas também dos acervos privados e das coisas que estavam escondidas do Cacaso no mundo. Na corda bamba, poesia, eu não te escrevo, eu te vivo e viva nós. A casa do Cacaso era a casa das letras. Dá pra você fazer uma linha cronológica da vida do Cacaso através, por exemplo, das músicas, da obra musical dele. O menor poema que eu já fiz na minha vida, eu vou dizer agora, o filho da mãe, papei papai. Mesmo com patrocínio do governo do estado do Rio, do ICMS, da Oi, o filme foi feito na raça, com pouquíssimo recurso e esse filme tá numa janela tão importante como é o É Tudo Verdade, né? Tipo, todo mundo que sonha em fazer documentário no Brasil, que é picado por esse desejo de ser documentarista, sonha em ter seu filme exibido no Festival de Tamanho e Prestígio. Então, acho que é bacana pessoalmente, como realizador, mas também é gratificante saber que a memória do Cacaso tá sendo levantada com tanta seriedade, com tanta importância e que o Cacaso tem um estilo de vida, teve um estilo de vida muito motivador e eu acho que esse é um momento foda da gente ter um estilo, alguém, ter a oportunidade de assistir alguém que teve um estilo de vida tão motivador e de tesão mesmo, sabe? Tesão pela vida, tesão pelo fazer, tesão pelo pensar. Eu acho que o filme tá aqui no É Tudo Verdade propicia que o público tem acesso a esse cara realizador e fomentador de coisas e pessoas. Ele era completo no sentido de ser um intelectual que atuava em todas as áreas. Letrista, poeta, roteirista, desenhista. É uma figura artística e intelectual singularíssima e uma figura que é importante não só pelo que fez como também pelo que fomentou. Sou brasileiro de estatura mediana Gosto muito de fulana Mas se crana quem me quer Sou brasileiro de estatura mediana e não só pelo que fez